Olá, eu sou Camila Rodrigues, iniciando mais um vídeo aqui neste canal com um quadro que vocês adoraram, fez muito sucesso, já vou deixar linkado aqui pra vocês e sim, estou falando do K. Rosinha, mas hoje, entretanto, não colocarei a mão na massa tanto porque quem vai fazer pra gente um pão de batata fácil, delicioso, é o meu esposo Lógico dele não vai, galera Pensa que esse pão de batata é uma das coisas que a gente mais tem feito nessa quarentena estamos realmente viciados, é muito bom pra chegar nesse ponto perfeito, topzera, que a gente vai mostrar aqui pra vocês a gente fez várias adaptações e é claro que eu só trouxe aqui pro canal a receita boa perfeita pra vocês reproduzirem com tudo certinho pra sair igual aí na sua casa também deixa eu só contar um segredo pra vocês, é que assim, o meu esposo, ele, eu sou uma pessoa tímida ele também é tímido com outras pessoas, tá? pra câmera e tal, ao vivo ele é sem vergonha, muito engraçadinho até demais, brincadeira então ele vai fazer, mas eu vou narrar o vídeo porque ele ficou um pouco acanhado vamos então aos ingredientes, a lista tá aqui embaixo na descrição do vídeo 500 gramas de batata cozida e amassada purê 600 gramas de farinha de trigo 1 ovo 10 gramas de fermento 60 gramas de manteiga derretida 80 ml de leite morno 7,5 gramas de sal e 30 gramas de açúcar vamos colocar no bol da batedeira o purê a manteiga o leite o ovo açúcar e por último, o fermento gente, uma dica bem legal é colocar essa mão aí da batedeira é mão que se fala? não sei, comenta aqui embaixo se vocês sabem o nome também, comenta deixa bater tudo bem enquanto isso, a gente vai misturando o sal com a farinha depois que essa mistura na batedeira ficou homogênea a gente vai acrescentando aos poucos uma colher de farinha bate, bate, bate levanta a farinha mesmo mas coloca aos poucos, tá bom? sem parar de bater depois de acrescentar toda a farinha deixa bater por 8 minutos enquanto isso, vamos colocar a colher de sopa de azeite em um bol untar, tá? porque a massa fica preguentinha vou mostrar agora o ponto pra vocês ela fica grudenta mas ao mesmo tempo ela solta da superfície esse é o ponto certo da massa em um bol ou qualquer outro recipiente que você tenha que já esteja untado, tá? vamos guardar a massa deixar ela repousando olha aí o ponto mais uma vez da massa, tá? coberto com um guardanapo em um ambiente fechado deixa dentro do forno mesmo por uma hora pra ela crescer e agora é livre, gente o recheio vocês fazem o que vocês quiserem a gente tinha isso daí na geladeira e aí vamos fazer pano de batata de queijo com orégano e alguns vão ser uma mistura aí de salsicha, presunto, queijo e orégano a gente bateu tudo no mixer pra facilitar o tamanho mas pode deixar assim com o adredão mesmo não tem problema misturamos com um pouco de requeijão pra dar aquela cremosidade acredite, faz toda a diferença exageramos aí nessa quantidade de recheio olha o tamanho da massa olha o quanto cresceu, gente fica super fofinha com base na quantidade de pãezinhos que dá essa receita façam só metade do recheio que nós fizemos, tá bom? agora eu vou enfarinhar uma superfície não precisa colocar muita farinha vou despejar a massa olha, ela é grudentinha mesmo mas ela solta da superfície esse é o ponto agora eu vou colocar um pouco de farinha espalhar essa farinha aí na superfície da massa pra eu conseguir mexer nela não aperta muito ela é muito fofinha dá vontade de apertar mas não precisa, tá? vamos fazer ela no formato assim olha só, gente bem esticadinho pode ser até mais fininho do que isso com uma faca eu venho marcando primeiro na massa onde eu vou fazer os cortes pra ficar tudo mais ou menos do mesmo tamanho dá mais ou menos, gente um de 14 pãezinhos de batata eu podia ter cortado mais estreitinho pra dar um número maior pra abrir a massa eu passo um pouco de farinha na mão pego um dos cortes que eu fiz abro assim na palma da mão como se fosse uma esfirra mesmo recheio não arrocha tanto no recheio, tá gente? porque senão o pãozinho vai abrir e olha, a massa fica meio rodando na mão não vai tacando farinha é assim mesmo e aí eu vou pinçando fechando essa massa pro recheio ficar todo vedadinho dentro posso usar a palavra vedadinho? como é que vocês chamam isso? comenta aqui embaixo e aí depois eu faço o formato de bolinha vou moldando na mão mesmo e organizando na assadeira só lembra que ainda vai crescer então deixe um espaço entre cada pãozinho de batata vamos deixar os pãezinhos descansando e crescendo por mais 25 minutos enquanto isso enquanto isso não já na hora de quase dar esse tempo a gente mistura aí leite com uma gema pra pincelar nossos bolinhos e eles ficarem mais dourados e brilhantes ah, forno pré-aquecido 200 graus Celsius, tá? vai tudo pro forno depois vai ficar aí mais ou menos uns 30 minutos depende de forno pra forno e a nossa maravilhosidade de batata está pronta olha o ponto aí embaixo gente, da massa como fica fica fofinho é uma delícia gente, esse pãozinho realmente fica incrível se vocês reproduzirem me marquem lá no Instagram que eu quero repostar todo mundo e quero ver o sucesso que eu tenho certeza que vai fazer essa receita se você curte esse quadro aqui no canal deixa seu like compartilha com todo mundo e se você for novo ou nova aqui no canal se inscreve e ativa o sininho das notificações pro YouTube te avisar em primeira mão quando eu subir um novo vídeo e eu te espero no próximo tá bom? um beijo tchau, tchau e bom apetite